Salve, querido por um instante, tranquilo? Se você está pensando em comprar um teste de ancestralidade, um teste de DNA, é bom dar uma olhada nos diversos laboratórios que tem por aí e o que cada laboratório oferece, quais são as opções de pacotes. Atualmente o Genera disponibiliza três pacotes diferentes de análise do seu DNA. O mais recomendado e o mais vendido é o básico, porque ele engloba todo o teste de ancestralidade que a gente utiliza muito dentro da genealogia, mas isso eu já abordei em outros vídeos anteriores. E aqui nesse vídeo eu quero abordar alguns dos aspectos que você pode encontrar no teste completo que o Genera oferece. Bom, olhando aqui o painel então do Genera, quando você tem o pacote básico, se eu não me engano você vai ter simplesmente esse ancestralidade global aqui, eu acho que nem esses três itens a mais aqui, no busco aparente tem sim, mas a linhagem materna e linhagem paterna você não vai ter. E esses outros demais itens aqui, Nutri, Fit, Skin, Age, New, Pharma, e aí no caso o coronavírus que eu pedi posteriormente, também não tem no item básico, no plano básico. No atual plano completo do Genera existem mais dois itens relacionados a doenças genéticas, que iriam constar aqui também, que no meu, como é um plano anterior, não tem. Mas nessa primeira parte do vídeo, eu quero mostrar esses três itens aqui, o Nutri, o Fit e o Skin. Na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre o Aging e o Pharma. Sobre o Genera Nutri, vamos abrir aqui para ver o que consta aqui dentro. Os itens que o Genera Nutri abordam são esses aqui, dessa tabela aqui, então deficiência e vitamina B, deficiência e vitamina K, intolerância à lactose, são diversos itens. Aqui eu não vou abordar todos eles, porque senão vai ficar um vídeo imenso, e a ideia não é essa. O primeiro relacionado à intolerância à lactose. Quando a gente entra nesse item aqui, ele vai explicar, ele sempre faz um resumo explicando o que é, e mais embaixo aqui, ele fala sobre o meu resultado, né? Então, você não apresenta um geótipo de risco para intolerância à lactose, mas pode ser intolerante por outras razões. Isso é uma coisa interessante, porque eu não lembro em nenhum momento da minha vida de ter algum tipo de intolerância à lactose, mas conforme eu fui envelhecendo, eu fui percebendo que algumas coisas me faziam ter essa intolerância, né? Então é bem o caso aqui, né? O meu genótipo não tem isso, mas eu posso ter por outras razões. Um outro item aqui interessante, que eu quero mostrar, está aqui em cima. Sensibilidade à cafeína. Eu adoro tomar café, então, se um dia a gente for bater um papo, com certeza vai ter que ter café nesse meio. E o fato é, aqui pra mim consta o seguinte, o seu genótipo não indica tendência o aumento da ansiedade percebida em resposta ao consumo de cafeína. O que você percebe, muita gente, eu já vi, né? Muita gente falando assim, ah, não consigo, não posso tomar café à noite, porque senão eu não durmo, ou o café me faz ficar acordado. Pra mim não existe isso. Eu posso tomar café uma hora da manhã, duas horas da manhã, e eu vou dormir do mesmo jeito, né? Outro item interessante aqui, que eu quero abordar, é esse fome emocional. Ou seja, fome emocional é caracterizada pelo comportamento alimentar atrelado ao estado emocional. E ao contrário, a fome fisiológica não está diretamente relacionada à necessidade de nutrição. E realmente, pra mim vale muito isso. Aqui, né? Você apresenta um genótipo de maior predisposição para o desenvolvimento de fome emocional. Realmente, eu não vou comer só quando eu estou com fome, né? Outros momentos, quando eu não estou com fome, eu estou comendo também, porque eu tenho que me cuidar muito bem com relação a isso. O que leva, dá uma olhada nesse outro item aqui, importantíssimo, né? Armazenamento de gordura. Então, esse aspecto aqui é importante, né? Porque é relacionado ao sobrepeso, né? Então, o que diz aqui, né? Você apresenta um genótipo de predisposição para maior armazenamento de gordura corporal. Então, eu tenho que, justamente, relacionado, né? Aquela fome emocional, né? Eu tenho que cuidar muito com a alimentação. Porque eu tenho essa predisposição a ter uma maior gordura no meu corpo, né? Então, é importante esse aspecto. Indo para outro item aqui, vamos dar uma olhada nesse, no genera fit. O primeiro que eu quero abordar aqui é performance atlética. Aqui consta como melhor em força e explosão. Ou seja, o meu genótipo, o genótipo que quando aparece é esse código aqui, né? Você pode, se quiser, você pode jogar esse código no Google. Você vai ter, você pode pesquisar melhor sobre ele, especificamente. E aqui, o que me consta é, o seu genótipo favorece o desempenho em atividades que requerem força e contração muscular rápidas. Entretanto, outros fatores podem influenciar a performance atlética. Ou seja, eu tenho o meu jornal que favorece atividades em que há uma explosão maior. Por exemplo, se eu fosse correr, eu teria um melhor desempenho numa corrida de 100 metros do que numa maratona. Outro ponto interessante aqui abordar é esse ganho de massa muscular. Nesse ganho de massa muscular consta o seguinte para mim, você apresenta um genótipo de predisposição para o ganho de massa muscular. o consumo excedente de calorias é a ingestão de alimentos ricos em proteínas são necessárias para o crescimento muscular. Enfim, mas isso é verdade, né? Então eu consigo ganhar essa massa muscular mais tranquila, mais de boa, né? Então teve uma época que eu fazia academia que era tranquilo isso. E por último desse aspecto, eu queria mostrar aqui, dor muscular pós exercício. Você vê, tem trocentos arquivos diferentes aqui para você conhecer melhor você através dos seus genótipos, dos seus genes, do seu próprio DNA. E no meu caso aqui, consta, né? Você apresenta um genótipo de predisposição para maior dor muscular pós exercício, né? Justamente, né? Quando eu fazia corrida toda, eu lembro que eu chegava quebradaço, né? Então é muito cansativo fazer tudo isso, né? Então uma coisa vai levando a outra, né? Isso é muito interessante. E por último aqui, nesse item genera skin. De todas essas opções aqui que existem, eu quero mostrar essa aqui, sensibilidade ao sol. No meu caso aqui, sensibilidade ao sol consta como? Você apresenta sensibilidade padrão aos raios ultravioletas. Apesar de que quando eu vou para a praia ou tomo sol, eu fico bem vermelho, né? Então, isso eu não sei, né? O que seria esse nível padrão. Mas, por exemplo, eu tenho muita sensibilidade em dias claros para ficar com o olho aberto, né? Você fica observando. Então, quando está muito claro, eu não consigo, né? Eu tenho uma sensibilidade no olhar, assim, que é terrível. Então eu não consigo manter o olho aberto. é horrível isso. Outro ponto aqui é sobre acne. E nesse aspecto aqui, acne, não sei se você também sofre com isso, mas, enfim, no meu caso aqui, você apresenta um genótipo de risco para desenvolver acne. É. Minha pele é bem oleosa. Então, desde sempre, eu tenho acne. Então, é terrível isso. E o legal é que você vai comparando tudo isso que você realmente vê, você vive, com esse resultado. Isso aqui é muito incrível fazer esse tipo de exame. Enfim, existem diversos itens. No próximo vídeo, eu quero abordar, então, esse aging, U e Farma. E eu acho que vale a pena se você puder fazer esse exame completo do Genera, vale muito a pena, porque é uma forma de você conhecer melhor a si mesmo, através de um exame de DNA. Você consegue ler melhor sobre aquilo que você vê todo dia, você convive com você todo dia, né? Então, eu acho que vale muito a pena realmente se você puder fazer esses tipos de exames. E se você já fez esse tipo de exame, comente como que foi o resultado. Foi algo esperado? Foi alguma novidade que você olhou assim? Não, isso aqui não bate com a realidade, né? Como que foi isso? Grande abraço!